Olá turminha linda do quinto ano, como vocês estão? Sei que com certeza estão aí animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, a professora Abigail Viana, vamos passar aí alguns minutinhos aprendendo bastante para isso, peço já a participação de vocês, porque sem vocês a aula fica sem graça, então perguntem, participem, dê o bom dia e para trazer a tua participação, quem está aqui com a gente hoje é novamente ela, ela gostou da última aula que esteve conosco e por isso voltou, professora Kédima Santos, bom dia professora, bem vinda. Bom dia professora Abigail, e aí, está todo mundo preparado, todo mundo pronto? Claro, eu voltei, porque as aulas de língua portuguesa sempre tem coisas interessantes para a gente aprender, né? Então eu estou aguardando tua mensagem e já curiosa para ver o que vem nessa aula de verbo, vamos simbora? Isso mesmo, o que eu gosto da professora é que ela já adianta as coisas, você já fica aí toda antenada, é um bate-bola maravilhoso, como ela disse, eu tenho conto, porque nós estamos trabalhando as classes de palavras dentro dos contos, mas como a professora Kédima disse, vamos ver hoje os verbos. E antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, falta apresentar uma pessoa muito importante, sem ela, essa aula não alcançaria tantos estudantes, é a nossa querida Ingrid, é a nossa intérprete de livros, está aqui fazendo com que essa aula possa atingir um número muito, muito, muito maior de estudantes da rede, bem como de outros lugares, né? Porque eu já fiquei sabendo que essas aulas aí são assistidas em outros municípios também, então você que está assistindo a gente que não é aqui de Recife, sinta-se abraçado, também é muito bom ter você aqui. Os contos que nós vimos trabalhando durante todo o ano de 2022, você já sabe o conceito de conto, que é um texto curto, possui um narrador que conta ali a história, que tem ali aquele enredo, né? Início, meio e fim, tem as personagens, todo o conto tem um espaço, que é o local onde ele se passa, e hoje nós vamos ler um conto, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Onde que a gente encontra esse conto? Na Árvore de Livros, inclusive na própria Árvore de Livros, existem várias versões de vários autores diferentes, está certo? Essa que eu trouxe aqui foi da linha Contos Clássicos, era uma vez João e Maria. Você, após a terceira aula de hoje, pode, através do próprio aplicativo, acessar a Árvore de Livros, e para entrar, só é você colocar a sigla REC, R-E-C, mais o número da sua matrícula. E aí, professora Kedma, será que eles já leram essa história? Será que eles vão gostar? O que é que a senhora acha? Eu tenho certeza que eles já escutaram, assistiram ou leram essa história. Eles estão quietinhos ainda, por aqui, não acordaram ainda, não estou acreditando não, quinto ano. Vamos lá, mandar mensagem. Enquanto isso não acontece, acompanha a história com a professora. Eu acho que esse tempinho frio... Eu acho também, hein? Ah, então aquela preguicinha de sair embaixo da coberta, mas enquanto a gente for lendo, vai mandando aí as tuas mensagens. Como vocês estão vendo na tela, essa aqui que vocês estão vendo, a gente tem a plataforma da árvore, tá? É dessa maneira que vocês vão encontrar. João e Maria. Vamos lá. Eram a vez, João e Maria, dois irmãos que moravam em uma casa muito pobre, com o pai e a madrasta. Certo dia, os dois escutaram a madrasta dizer para o pai que eles não tinham mais dinheiro para a comida e que deveriam abandonar as crianças na floresta. No dia seguinte, o pai levou as crianças até a floresta com a intenção de abandoná-las lá. Ele estava muito triste, mas achou que os filhos poderiam ter uma vida melhor se fossem encontrados por alguém com condições de criá-los. Sabendo dos planos do pai, João pegou um pedaço de pão e foi espalhando migalhas ao longo da estrada. Assim, ele e Maria poderiam encontrar o caminho de volta para casa. Depois de uma longa caminhada, os três pararam debaixo de uma árvore para descansar. João e Maria pegaram no sono. Quando acordaram já à noite, perceberam que o pai havia ido embora, deixando-os sozinhos. Na manhã seguinte, os irmãos começaram a procurar as migalhas de pão deixadas por João, mas os passarinhos haviam comido tudo. Então, eles decidiram caminhar pela floresta na tentativa de voltar para casa. Porém, no meio do caminho, viram uma casa feita de doces. Quando se aproximaram, apareceu uma senhora muito gentil, que lhes ofereceu comida. Como estavam famintos, os irmãos entraram na mesma hora. Depois do almoço, as crianças decidiram ir embora, mas a mulher revelou ser uma bruxa e não permitiu que eles saíssem da casa. A bruxa prendeu João e obrigou o garoto a comer bastante para que engordasse, pois queria assá-lo no forno e devorá-lo. Porém, muito esperto, João não comia tudo e sempre mostrava o mesmo osso de galinha para a bruxa, enganando-a. Assim, não engordava e conseguia se livrar de ser comigo. Certo dia, a bruxa decidiu que ia assar João mesmo, ele não tendo engordado. Então, ordenou que Maria acendesse o forno. Sabendo da intenção da bruxa, a garota disse que não sabia acender o forno. Quando a bruxa abriu a porta do forno para ensiná-la, Maria empurrou-a para dentro e fechou a porta. Na mesma hora, soltou seu irmão e, antes de irem embora, pegaram todo o tesouro da vilã. Depois de uma longa caminhada, João e Maria encontraram a casa onde moravam. Ao chegarem lá, avistaram o pai sozinho, pois a madrasta havia ido embora. O homem abraçou os filhos e se disse arrependido de abandoná-los. Então, com a fortuna da bruxa, eles ficaram ricos e viveram felizes para sempre. E aí, quinto ano, gostaram da história? Eu gostei desse livro, porque ele é bem colorido, né? Chama já a atenção de vocês essa questão visual. Esse conto é um conto tradicional, tá? Vocês, com certeza, acreditam que se não tiveram, não tinham lido ainda assim, mas já tinham ouvido, ou na escola, ou por um familiar, quem sabe. E aí a gente viu as personagens, João, Maria, a madrasta, o pai, a bruxa, o espaço, que é a casa deles, a floresta, a casa cheia de doces. Tem até algumas lições aí que esse conto traz. Mas, primeiro, não tá assim, aceitando entrar na casa de estranhos, né? Vejam que eles viram a casa da bruxa ali, feita de doces, eles ainda mais estavam com fome, e ela ofereceu comida, e ao entrar, ela se revelou ali que era uma bruxa. Não é isso, professora, a gente tem que ter muito cuidado, falar com estranhos, se aproximar de carro que não conhece, às vezes, pega uma informação, não é assim? Com certeza, principalmente para quem faz o percurso da escola para casa sozinho. Essa questão de, tu pode me dar uma informação? Tu pode vir aqui perto do carro? Esse conto, ele é bem lúdico, né? Ele tá colorido, tá muito bonito, mas a gente precisa entender que existem pessoas que não são tão legais assim quanto parecem. Então, a gente precisa prestar atenção. Se liga aqui, Tônia, eu sei que vocês são muito espertos, são muito espertas, mas é importante que vocês fiquem ligados nisso. Nada de, tu pode vir aqui no carro, tu pode me dar uma informação? Vem aqui pertinho, corra dessas pessoas. Não falem com estranhos na rua. Beleza? Fica a dica aí da professora. Isso mesmo. No conto, como a professora falou, é lúdico, tudo termina bem, não é? Termina com todos e viveram felizes para sempre. Infelizmente, nem sempre a realidade é essa. Então, vejam, a leitura que você se diverte, que você viaja na imaginação, mas também traz aí um ensinamento para a vida. A leitura é boa demais, gente. A gente sempre acha alguma coisa de aproveitar. E abrindo um parênteses, geralmente nos contos como esse, são colocadas madrastas mais, mas existem madrastas maravilhosas. Inclusive, você aí que tem sua madrasta, cuida de você, aquela pessoa que está ali cuidando de você, seja grato, seja amoroso. É só uma questão de conto, tá, gente? Não vamos assim, né? Todo mundo acha, ah, madrasta. Não. Porque os contos, eles colocam assim, colocaram como a malvada. Mas, na realidade, eu conheço mesmo pessoas maravilhosas, não é? Que cuidam, porque a gente sabe que o que vale é o amor, não é? Então, se cuida de você com amor, está valendo aí. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os elementos do conto. E dentro deste conto, nós percebemos a ocorrência de muitos verbos. Eita, professora, eu me esqueci o que é verbo. E agora? Para isso, estamos aqui, para você lembrar. Verbo é aquela palavra que vai indicar ação, movimento, estado, ou um fenômeno meteorológico, um fenômeno da natureza. Então, aquela palavra que está indicando a ação é um verbo. O estado é um verbo. O estado aí não é Pernambuco, São Paulo, não, tá? É como o sujeito ali está. Ele está, está já é um verbo. Vamos aqui ver nos exemplos que vocês vão entender. Eu trouxe aqui um trecho do conto que diz assim, ó. Depois de uma longa caminhada, os três pararam debaixo de uma árvore para descansar. João e Maria pegaram no sono. Dá uma olhadinha aí com bem calma aqui, então eu vou ler novamente e você vai procurar verbo. Professora, como assim? Procura o que eles fizeram? Qual foi a ação? Não é? O que é que eles estão fazendo? Vamos lá. Depois de uma longa caminhada, os três pararam debaixo de uma árvore para descansar. João e Maria pegaram no sono. Nesse trecho aí, vocês vão encontrar três verbos. Isso mesmo, olha lá. Pararam. Então, foi a ação deles. Eles vinham caminhando e pararam. Então, é o verbo. Vem do verbo parar. Depois, para que eles pararam? Para descansar. Descansar, outra ação. Outro verbo. João e Maria pegaram no sono. A gente sabe que a gente está falando de pegar. Pegar mesmo alguma coisa. Não é aquela que eles dormiram, mas pegar também é um verbo. Outra perguntinha. Esses verbos, principalmente aí, o pararam e pegaram. Estão em que tempo? Como assim, professora? Os verbos, eles têm vários tempos. Mas o principal que a gente vai trabalhar hoje é presente, que é o que está acontecendo agora. Pretérito, que é o mesmo aqui passado, que o nome já diz. Já aconteceu. E futuro, que é o que ainda vai acontecer. Por que eu não falei do descansar? Por que o descansar ali, que já é um tema de uma outra aula, está no infinitivo. É quando termina com ar, er, or, ur. Ur não, perdão. Ar, er e ó. Ar, er, ir, or. Perdão. Só não tem o ur, tá bom? Então, ele está no infinitivo. Então, ele não está em tempo nenhum, porque eles vão descansar. Porém, ali ó, pararam e pegaram. Está acontecendo agora. Presente. Já aconteceu passado ou pretérito. Ou ainda vai acontecer. Quem respondeu pretérito ou passado, acertou. Vejam, eles pararam. Isso já aconteceu. Tá certo? Eles pegaram. Também já aconteceu. Então, está no tempo passado. Como eu disse aqui para vocês, os tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Lembrando que essa palavra pretérito é a mesma coisa que passado, tá? É porque a gente vai usar sempre pretérito, mas passado é a mesma coisa. O presente tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Olha o exemplo. Isso aí vai ser para a professora Kedna. Vamos lá ler comigo, quinto ano. A professora está muito bonita hoje. Então, olha aí, já está vendo aí como a gente vai falar. Gostei. Gostou? Então, presente, é agora. Está acontecendo agora. Quando a gente vai para o pretérito, ela pode ter colocado aqui a intérprete para fazer uma homenagem ainda, mas vai contar para a professora Kedna aqui. Tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. A professora estava muito bonita ontem. Então, está vendo aqui, deixa eu voltar. No presente, o verbo foi estar. Quando vai para o pretérito, estava. São as mesmas palavras que compõem aí a oração, porém, a gente entende a questão do tempo aí. E temos o futuro, que eu não coloquei aqui porque é tema de outra aula, que a gente vai dizer assim, a professora estará muito bonita amanhã. Então, vejam, mesmo verbo. O verbo está, porém, conjugado nos três tempos. Está certo? Agora, depois de uma longa caminhada, os três pararam debaixo de uma árvore para descansar. Isso aqui eu já falei, não? Foi que o tempo está no pretérito. E aí, já vamos fazer a nossa atividade de hoje super simples. Lembrando, quando acabar a terceira aula, não sai agora, não. Você vai lá na árvore, lê novamente o livro João e Maria. Por quê? A senhora já leu, professora, para que eu vou ler de novo? Quanto mais vezes você lê, mais detalhes você vai perceber. Depois que você lê, você vai procurar todos os verbos que estão no passado. Ações que já aconteceram. Quando o narrador estava falando, quando ele contava aquilo que estava acontecendo no momento, aquilo iria acontecer ou já aconteceu. Se já aconteceu, você vai registrar isso aí no seu caderno. Está certo? Porque isso é um exercício muito bacana, gente. Está certo? Você vai estar trabalhando, você vai estar identificando ali, dentro da narrativa, a classe de palavras que são os verbos e já vai estar, vendo o tempo. Hoje, trabalhamos um pouquinho o presente e passado. No decorrer da semana, vamos continuar nessa mesma linha. E vocês vão ver como isso vai ajudar vocês até em outras atividades, inclusive em matemática. Quando vem aqueles probleminhas, não é isso? Professora Kedma, me ajuda aí. Com certeza. Com certeza. Essa questão do leitura, eu digo sempre nas minhas aulas. Foquem nas aulas de língua portuguesa, porque a gente só consegue resolver muitas questões de matemática com uma boa leitura. E essa própria identificação de palavras, de verbos substantivos, ajuda muito em matemática também. Então, não pensem que matemática são só números, tá? Muito de matemática precisa de uma boa interpretação que vocês, claro, sabem e aprendem com a professora Abigail. É isso aí. Então, já demos a deixa. Você vai tomar sua aguinha. Em poucos minutinhos, a professora Kedma volta aqui com matemática. já agradeço a ela a participação. Eu quem agradeço, professora. Sempre as ordens aqui. Da professora e do quinto ano, claro. E vamos também agradecer a Ingrid, né? Sorridente aí. Eu estava aqui olhando para a tela agora. Ela interpreta feliz. E isso é muito bom, porque passa para a gente aí essa felicidade. Felicidade. Está de visual novo, toda bonita ali. Próxima frase que eu fizer de verbo vai ser em homenagem a ela. Muito bom estar com vocês. Forte abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto